Música Então hoje tivemos aqui o segundo desafio do mountain bike em Panambi Eu trouxe a quinta colocação na categoria Master A1 A gente vinha eu e o Vico disputando o quarto lugar, quilômetro a quilômetro E quando eu vim abrir uma distância dele de mais ou menos uns 800 metros Aí eu errei o caminho Eu errei o caminho e ele me passou Só que aí numa demonstração assim de fair play dele Que eu achei que não aconteceria de tirar o chapéu pra ele bater palma Porque ele me passou, só que depois que ele me passou Ele parou e me devolveu a posição, que era o quarto lugar E viemos lutando pela quarta posição até o fim E no sprint, nos últimos metros, ele me ganhou com meia roda na minha frente E foi isso, quinto lugar, tá show de bola Valeu a prova Tchau 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 Tchau